Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um ponto rendado muito fofo, que eu tô chamando de ponto chevron rendado. Além de mostrar como tricotar, eu vou mostrar como você pode ler o gráfico, pra que depois você consiga fazer esse ponto só através do gráfico. Então vamos lá? Esse é o ponto chevron rendado. Pra ele ficar bonitinho, esticadinho assim, eu precisei blocar. Isso quer dizer que eu deixei ele 20 minutos mergulhado em um pote com água, depois tirei o excesso com uma toalha e alfinetei numa base de EVA. E aí deixei secar. Assim o ponto rendado fica mais aberto e dá pra gente ver melhor o desenho. Ok, esse é o gráfico do ponto. O primeiro tipo de ponto que a gente tem aqui é o quadradinho vazio, que significa um ponto meia quando a gente tá na carreira do direito, ou um ponto tricô quando a gente tá numa carreira do avesso. O segundo tipo de ponto corresponde à diminuição simples inclinada pra direita. No direito do trabalho, essa diminuição é aquela que a gente faz dois pontos juntos em meia. Já no avesso, a gente faz dois juntos em tricô. O resultado é o mesmo quando visto do lado do direito. O terceiro tipo de ponto, que é essa bolinha, corresponde à laçada. A laçada é sempre feita do mesmo modo, tanto no direito quanto no avesso do trabalho. E o quarto tipo de ponto corresponde à diminuição simples inclinada pra esquerda. Existem duas maneiras de fazer esse tipo de diminuição. Aqui eu vou usar o método SSK. Eu vou deixar o vídeo sobre diminuições linkado aí na descrição pra você assistir se você tiver alguma dúvida. Então no direito do trabalho, vamos fazer um SSK. E no avesso, vamos fazer um SSP. Pronto, agora que a gente já viu como lê o gráfico, vamos tricotar. Pra fazer esse ponto, vamos montar um número múltiplo de 16, mais os pontos de borda. Eu vou montar aqui 34 pontos. Ok, agora é o seguinte. A gente pode começar direto no gráfico, ou podemos fazer uma carreira de base. Naquela outra amostra, eu comecei direto no gráfico, mas dessa vez eu vou fazer uma carreira de base em ponto tricô, pra que esse lado da montagem, que eu acho mais bonitinho, fique pro direito do trabalho. Mas você pode escolher se vai fazer a carreira de base ou não. Vai depender do seu projeto. Então eu vou começar com um ponto de borda, que aqui eu vou passar no sentido meia sem fazer. E aí vou fazer todos os pontos em tricô. E o ponto de borda, eu também vou fazer em tricô. Agora, vamos começar na primeira carreira do gráfico. Fazemos o ponto de borda. Aí vamos fazer quatro pontos meia. Agora, uma diminuição inclinada pra direita. Então vamos pegar os próximos dois pontos juntos. E tricotar em meia. Aí mais um meia. Uma laçada. Agora dois pontos meia. E vamos fazer essa sequência espelhada. Vamos fazer uma laçada e um meia. Agora uma diminuição inclinada pra esquerda, ou seja, um SSK. Então vamos passar o primeiro ponto sem fazer em sentido meia. O segundo sem fazer em sentido meia. Vamos enfiar a agulha esquerda pela frente dos dois pontos. E tricotar pela alcinha de trás. Assim. Aí vamos fazer quatro meia. Agora vamos repetir essa sequência. Quatro meia. Dois juntos em meia. Um meia. Um meia. Uma laçada. Agora dois meia. Uma laçada. Um meia. um SSK e quatro meias. E o ponto de borda. Segunda carreira. Ponto de borda. Agora, três tricô. E aí, vamos fazer um SSP. Trazemos o fio pra frente. Passamos o primeiro ponto sem fazer no sentido meia. O segundo também. Aí, vamos devolver os dois pontos pra agulha esquerda. E vamos tricotar os dois juntos em tricô torcido. Então, vamos pegar por aqui, assim. Aí, um tricô. Uma laçada. Quatro tricô. Uma laçada. E um tricô. Agora, vamos fazer dois juntos em tricô. E mais três tricô. E vamos repetir isso aí. Terceira carreira. Pontos de borda. Agora, vamos fazer dois meias. Dois juntos em meia. Um meia. Uma laçada. Seis meias. Uma laçada. Um meia. SSK. Dois meias. Agora, é só repetir. Quarta carreira. Ponto de borda. E aí, um tricô. Uma laçada. Uma laçada. oito tricô, uma laçada, um tricô, dois juntos em tricô, e um tricô. Agora vamos repetir. Quinta carreira. Vamos começar com ponto de borda. Aí fazemos dois juntos em meia. Um meia. Uma laçada. Dez meia. Uma laçada. Um meia. E um SSK. E repetimos. E a sexta e última carreira a gente faz o ponto de borda e faz todos os pontos em tricô. Ok, aqui a gente fez uma repetição. Eu vou fazer mais um pouquinho para mostrar para vocês. E é assim que fica depois de três repetições. Muito fofo, né? Então é isso. Me conta aí nos comentários o que você faria com esse ponto. E não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. E me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima.